A reportagem de hoje da série sobre a música e os 50 anos de Brasília trata dos anos de chumbo da ditadura. Um tempo em que artistas tinham que se apresentar antes para a censura. E em que Juscelino Kubitschek teve que visitar escondido a cidade que ele inventou. É asa norte, é asa sul, é avião, é lago norte, lago sul, é construção, é... 1961. Sonho e poeira já viraram concreto. Juscelino deixa o governo, ainda cantado por Gonzagão. Na W3 me lembrei que já tá cá, foi maquiniche, enquanto nós fomos vagão. Jânio Quadros é o novo inquilino do Palácio da Alvorada. O Jânio Quadros, que detestava Brasília, ele chegou a dizer que o inferno está em Goiás, mas não faz parte dele. Brasília. O governo Jânio não foi fácil para a dona Albertina, o marido e os quatro filhos. Eles moravam e tinham comércio na Cidade Livre, o reduto dos pioneiros da capital. O Jânio Quadros mandou que... mandava polícia mesmo, mandava polícia. destruir os barracos para as pessoas irem embora. Não conseguiu. A Cidade Livre é hoje o núcleo bandeirante, cidade satélite de classe média próxima ao centro de Brasília. Jânio Quadros renunciou em agosto de 61. João Goulart assumiu. E em 64, um golpe militar mudou a história de Brasília e do Brasil. Caminhando e cantando e seguindo a canção... A Universidade de Brasília é considerada foco de subversão. Alunos e professores são presos. Vem, vamos embora... O regime autoritário pôs um ponto final nas esperanças de quem ainda sonhava com o retorno da capital ao Rio de Janeiro. E os militares todos descobriram o óbvio. Uma das razões que propunha a mudança da capital para o interior era o problema estratégico. As capital não ficaram a mercer de navios que podiam bombardear a capital. Três navios não acabavam com a capital. Brasília é, enfim, consolidada. Mas o coração de muita gente ainda bate no ritmo carioca. Que o diga Dona Ivone. Transferida do Rio, ela e os vizinhos fundaram a primeira escola de samba do Distrito Federal, na cidade satélite do Cruzeiro. Não tinha concorrente nenhum, era só nós e nós mesmos. Era o modo de matar a cidade do Rio de Janeiro, porque nem todo mundo podia viajar. Mas teve quem preferiu o choro, na música. O seu Elido Cavaco foi um deles. Chegou em Brasília em 59. Uma poeirada, dando a poeira aqui comia soco, né? Ele tocou no conjunto do mestre do chorinho, Valdir Azevedo. E o que uma flautista francesa tem a ver com o choro em Brasília? No caso da Odete, tudo. Era no apartamento dela, nos anos 70, que os amigos se reuniam para tocar. A coisa começou a crescer muito. Eu comecei a ter ideia de fazer umas apresentações. Foi o peço do Clube do Choro. Três décadas depois, ela se apresenta ao lado dos filhos Bete e Jaime. A vocação musical de Brasília mudou a vida de um jovem cearense. Ele foi mandado para a capital depois de ser reprovado num vestibular em Fortaleza. A família deu um ultimato. Tira esse menino aqui, que ele virou boêmio. E eu vim para cá, para Brasília, para estudar. Fagner estudava arquitetura na UNB. Em 1971, decidiu participar de um festival universitário. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Ele ganhou quatro prêmios no festival e o empurrão que precisava para ganhar o mundo. Aqui não foi só o lado musical que me motivou musicalmente, me retomou essa energia, não. Foi as pessoas dizendo, vai embora, vai embora, que você pode ter futuro aí pela frente. Outro artista famoso que também começou a carreira em Brasília foi Neymato Grosso. Nos anos 60, trabalhou no maior hospital público da cidade. Nós ficamos trabalhando no laboratório de anatomia patológica, fazendo lâminas de biópsia. Mas o destino era o sucesso. Ney deixou a cidade para estourar em todo o país com grupos secos e molhados. Voltou em 73 para um mega show. Mas antes, foi obrigado a se apresentar para a censura. Exigiram com o figurino. Só que eu fiz com o figurino andando. Eu não dançava, não fazia nada. Eu andava no palco para lá e para cá. E na hora, depois eu fiz o show. E aí talvez tenha sido um show que eu tenha ficado mais ousado, mais enlouquecido. Porque eu estava com muita raiva. Com Juscelino, a ditadura não foi tolerante. Os militares prenderam, caçaram e exilaram JK. O ex-presidente ficou 10 anos longe da cidade que criou. Uma noite, escondido, ele resolveu matar a saudade. Numa gravação feita em 75, ele conta o que sentiu. Um súdito gaulês, que no século I fosse pela primeira vez a Roma, ia se deslumbrar com os palácios de mármore da cabeça do Império Romano. Foi a sensação que eu tive ao ver o Brasil. No ano seguinte a essa gravação, a tragédia. 22 de agosto de 76. Um acidente na Via Dutra tira a vida de Juscelino. No enterro em Brasília, o povo toma o caixão nas mãos e faz a última viagem com JK, a pé. No trajeto, cantam a música que até hoje ainda emociona o dono da voz, que tantas vezes alegrou os ouvidos e o coração do presidente sonhador. Como pode o peixe mesmo viver fora da paz? Viu, viu? Como poderei viver, poderei viver, sem a sua, sem a sua. Mas sem a sua. Muito obrigado.